E na retrospectiva das ações do governo, vamos falar de duas áreas que se complementam, educação e ciência. Educação conectada e escolas cívico-militares foram algumas das iniciativas voltadas para o ensino no país que mais impactaram nesse setor. Confira também o que foi prioridade no ambiente da pesquisa e da tecnologia. A educação foi destaque e registrou avanços importantes em um ano de governo. Entre os programas e ações do MEC estão o Futurice, o Enem 2019 e a Política Nacional de Alfabetização, que começa a ser implementada em 2020. Passamos o ano todo conversando com secretários municipais e estaduais para implantar a Política Nacional de Alfabetização voluntariamente nos estados e nos municípios. Então, acredito que já o ano que vem, muitas escolas, a grande maioria das escolas no Brasil, já vai ter uma nova realidade em termos de método e técnica de alfabetizar as crianças. O ministro destacou ainda a nova carteira estudantil digital e gratuita, o chamado ID Estudantil, e o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Nesse primeiro momento, são apenas 54 escolas que foram selecionadas. E essas 54 escolas começam a funcionar já no começo do ano que vem, na volta às aulas, já tem o modelo instalado. E aí, fechando o modelo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil. O Ministério da Educação também investiu em tecnologia no período e conectou mais de 24 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais à internet. O Programa Educação Conectada, do MEC, é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e vai beneficiar 70 mil instituições de ensino. Ao todo, cerca de 28 milhões de estudantes terão acesso à internet banda larga. Metade das escolas que não tem na região internet vão estar conectadas via satélite. E vamos expandir rapidamente isso. Eu acredito que ao longo do ano que vem a gente consiga conectar as que faltam no Brasil todo. Com Wi-Fi, com roteador, com computadores nas escolas. São comunidades, escolas rurais, mas não para por aí. Nós temos ainda outros 40 mil pontos que nós vamos lotear, vamos dizer assim, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Meio Ambiente, da Justiça. Então, vai ser uma utilização plena desses pontos. E no momento que a gente tiver a aprovação de telemedicina, isso vai mudar também a vida, literalmente, vai salvar muitas vidas pelo Brasil. Marcos Pontes ressaltou que mesmo com o contingenciamento que atingiu todos os ministérios, foi possível atender às demandas e apresentar novos programas, além de garantir o pagamento das quase 80 mil bolsas do CNPq. Tudo funcionou bem, no final das contas, conseguimos pagar todas as bolsas em dia, sem nenhum atraso. E isso é importante para a continuidade do desenvolvimento científico do país. Segundo o ministro, a meta agora é colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo e transformar o Brasil em uma potência no lançamento de satélites. Para isso, a expectativa é que a base de Alcântara esteja funcionando em 2021. Nós começamos as mudanças, a introdução dessas novas infraestruturas necessárias para o funcionamento da base e em 2022, alguns lançamentos. Aliás, tem um plano de fazer um lançamento, pelo menos em 2021.